Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os momentos mais vergonhosos nos esportes, parte 6, momentos de humilhação geral. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora ver mais um compilado dessas, dessas paradas, desses momentos aí vergonhosos que, mano, vou te contar, os caras eles comemoram antes do tempo, pessoas caindo sem querer, entre outras coisas que acontecem nos esportes. Bora acompanhar aqui, esse compilado Lá do Fala de Tudo com a narração maravilhosa dele, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre e Maria! Aaaaaaah! Já estamos na parte 6 dos momentos de vergonhas dos esportes. Caraca, mano. Só não que a parte, que espera o momento certo. Esportes onde temos incríveis atletas. Atletas que sabem fazer o seu melhor, como a atacante Verônica Boquete e a meia-campista Ana Buceta. É mentira, mano. Não é possível que esses nomes são de verdade, mano. Não creio, cara. Nesse vídeo, veremos belos momentos que irá prender a sua atenção. Ai, caraca, mano. Momentos realmente extraordinários. Momentos muito especiais. Momentos bastante estranhos. E claro, aqueles momentos de alegria que vocês bem conhecem. E claro, também de gente comemorando antes da hora. Então sente-se e dê aquela relaxada. Me larga, me larga! Pois esses, são os momentos de vergonha dos esportes parte 6. Caraca, mano. E vamos começar começando do começo, falando sobre um caso estranhíssimo que aconteceu numa corrida de bicicleta. O ano era 2015, no tour de Alberta no Canadá. Onde a longa corrida transcorria normalmente sem maiores problemas. Ok. Mano. Sacanagem. Até que em um certo momento da corrida, este ser iluminado desprovido de orientação básica errou o caminho. O animal de Tessa não viu que tinha que fazer uma curva direita e simplesmente foi embora em linha reta. Nem mesmo com o organizador balançando os braços adiantou. Tá aqui, porra! E assim o imbecil obstinado foi embora pelo caminho errado. Burro! E pior que isso. Centenas de outros bicicleteiros num efeito manada seguiu o cara perdido pelo mesmo caminho errado. E foram parar completamente fora do trajeto. Pariu, parece que foram o caminho errado. A cara do deficiente todo perdido sem saber pra onde ir. Onde é que eu tô? Bando de animal. E foi assim que esse sujeito que nunca deve ter ganhado nem errifa venceu a prova sozinho. Mérito zero. Não, mérito zero nada, pô. O cara foi o único que prestou atenção lá na sinalização. Os outros que foram burros. Então, mérito dele sim, caralho. Ele tem toda a razão. Todos humilhados e perdidos finalmente chegaram para finalizar essa corrida. Meu Deus, que show de horrores. Mano, esses caras são muito burros. Um verdadeiro circo das desgraças. Meu pai. Mas mais humilhante que isso, foram esses dois. Esses dois lesios da mesma equipe queriam vencer agarrados como irmãos se há meses. Mas não viram outro corredor vindo logo atrás. É sempre assim, cara. Bem feito. É isso aí, mano. Largo aço. Vamo! Essa foi a foto para o jornal com os dois débeis ali colados igual o cachorro no cio. Abraçados pela derrota. E essa foi a foto do pódio. A cara de ódio de quem viu a mãe sendo abusada. Caraca, mano. Humilhante. Meu Deus. Sim. Isso é um campeonato de empilhamento de copos de plástico. Existe mesmo essa bizarrice. Essa gente inventa cada coisa. Jogo provavelmente criado por pessoas pobres que só tinha copo para se divertir. Já no final desse campeonato já estavam todos eliminados. Com exceção dessa japa de cabelo igual aquele meme do gato com o limão na cabeça. E o Shigeru Miyamoto. Caraca, mano. Fiz um tempo muito bom. Não, desculpa. Mano, é impressionante, cara. Caraca, a gente conseguiu fazer um negócio cílico. Tudo bem, é bizarro, é esquisito. É, mas ao mesmo tempo impressionante, cara. Mano. Agora toda a tensão está voltada para o pastel de flango. É a chance dele vencer e conquistar o prêmio. Pastel de flango. Que animal. Foi comemorar e esqueceu de apertar o botão. É aquilo que eu digo sempre. Se a cabeça não pensa, a bunda apaga. Meu Deus, que imbecil, mano. Foi bom, foi bem também, mas... Que isso, Deus? Nessa noite de combate, Niki. Era esperadíssimo a última grande luta da noite. O lugar estava completamente lotado e as expectativas dessa luta estavam no ápice. Imagino. Do lado, um raro japonês de pinto grande. E do outro lado, um americano com cabeça de nordestino. Será uma batalha que irá transcender fronteiras. E não será só um embate de lutadores e sim de nações. Os gladiadores se encaram. A antecipação para o combate é enorme. Quem será o homem que vai sair? E acabou. Esse japonês provavelmente imperava a fimose com a boca. A gente é brincadeira, né? O amor perdeu. Nessa corrida olímpica, depois de várias fotos com o Neko já morrendo. Já era finalmente a última curva para a reta final quando do nada acontece isso. O caraca. O cara perdeu a corrida. Pô, sacanagem, mané. Onde veio isso? Ué, mané. O cara entra no estádio todo se achando. Dançando igual um funkeiro. Pensei até que era do Brasil, mané. E mesmo debaixo de vaias, o tripá seca continua se requebrando como se tivesse com algum reumatismo. Simplesmente ridículo. E até mesmo dentro do ringue, o marrento não para. Mano, é esses caras que me dá gosto quando eu vejo apanhando no ringue, cara. Aqueles caras que chegam humilhando o outro, falando que é melhor, que não sei o quê. Se tem um cinturão, então, putz, essa é a coisa que eu sou o melhor, que não sei o quê. Eu sou o cara e tal. Fala, se aconteça, e o outro cara lá só... Né, realmente, cara. Pô, você tem um mérito. Você conseguiu alguma coisa, parabéns e tal. O cara na dele. Aí vai, quando vai lutar, faz vexame. Mano, eu adoro ver essas coisas, cara. Na moral. Eu também. Parece que aí vão se beijar, mano. Zero respeito. Bom, mas vamos ver o quanto vai durar essa marra dele toda. Vamos ver, vamos ver. Vai. Mano, quero ver. É o que eu falo, mano. Caraca, maluco. Mano. Agora indo para a arte, que é o futebol. Já vimos nos outros vídeos os jogadores que parecem que sofrem um derrame e se jogam no chão por qualquer coisa. E muitas vezes cravam penaltis injustos que alteram o curso de uma partida. E esse jogo aqui não foi diferente. Eu odeio isso, cara. Na moral, eu sei que isso aqui é um vídeo zoeira, mas eu particularmente odeio essa parada no futebol. Tá ligado? É uma das coisas que me fez parar de gostar de futebol. Alexandre, você já gostou? Já. Já gostei muito de futebol. Mas quando eu era mais novo, moleque, na época do Romário, do Bebeto, tá ligado? Esses caras aí. Ronaldinho Gaúcho também, na época também, que estava começando. Ronaldus, que hoje é Ronaldus, no caso. Só nessa época aí que eu até curtia de assistir futebol. Mas mais na época da Copa do Mundo também. Mas às vezes eu parava ali para assistir também Flamengo e tal, que era o time que eu torcia, tá ligado? E, mano, eu comecei a ficar vendo, percebendo esses caras fazendo isso. Os caras, tipo, dão um toquezinho de nada. O cara... Ai, meu Deus do céu! Ai, ele me quebrou nas costas! Vai, se joga no chão e cava uma falta desnecessária, tá ligado? Então, eu particularmente parei de gostar. Uma das coisas que me fez gostar de parar de futebol foi isso. Começou a ficar chato também e tal, enfim. Mas ao mesmo tempo foi essa parada. Eu acho isso ridículo, meu irmão. O cara fica cavando falta por qualquer coisa. Pô, eu sou da época, eu tenho saudade disso, que os caras, tipo, eles caíram no chão, rolavam e ainda levantavam, ainda, pô, corria atrás da bola, pegava, fazia o gol, tá ligado? Os caras, ele não ficava tentando cavar falta com um toquezinho estilo Neymar da vida. Me perdoa, eu sei que tem gente aí que é lambibola de Neymar, tá ligado? Mas que o cara toma um toquezinho, dá uns 50 milhões de giro no campo e vai parar lá do outro lado do gol e ainda ganha milhões e ainda é dito como melhor, tá ligado? Eu acho isso ridículo, não interessa se é ele, se é outro, eu sempre vejo os caras fazendo isso, tá ligado? Eu acho isso ridículo, ridículo demais, na moral. Mesmo escrotiz, se conseguiu cravar um pênalti aos 47 do segundo tempo para o desespero do outro time. Olha lá, mano. Que safado. E o próprio mané que se jogou que vai bater a falta em se consagrar o grande herói da partida. Futebol, às vezes, é muito injusto. Pô, injusto pra cacete. Caraca, mano. É isso aí. Bravo, bravo, bravo. Bravo, ainda faz o gol também para deixar de ser otário esses caras aí, mano. Faz o gol, faz o gol. Aê, cara! É isso aí, meu irmão. É desse jeito. Desse jeito, meu irmão. Desse jeito que paga os caras que ficam cavando falta. Bem feito, meu irmão. Bem feito, meu irmão. Não, mal. Bem feito. Mano, eu adoro, mano. Adoro. Da caralho. Quando eu dou essas paradas, meu irmão. Adoro. Adoro. Mano. Melhor troco que eles puderam dar, mano. Os 47 do segundo tempo, os caras tiveram a reviradol. Uma reviravolta numa parada injusta. Cara, tu viu. O cara não aconteceu nada. O cara só encostou a mão nele. Aí pronto, caiu no bagulho lá. Ainda bem que o gole eu não conseguiu segurar, mano. E o cara conseguiu reverter a situação. Aí sim eu gosto, tá ligado? Essas paradas eu gosto. É isso aí, meu irmão. Bem feito, filho da mãe desgraçado. Sou miserável. Bem feito. Bem feito, otário. Bem feito. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco, seu otário. Foi pouco. Bem feito. Bem feito. Pelo menos foi um final de jogo emocionante. Foi, foi, foi. Que é uma coisa que não se vê no futebol das mulheres. Machista. Eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é burrismo, isso é coisa de mulher. Calma aí, gente. Falei apenas para fazer piadinha. Aham. Sim. Mas uma coisa que temos que concordar é que, infelizmente, são poucas pessoas que realmente acompanham e param para assistir os jogos de futebol feminino. É verdade. Exato. Quando tem jogo bagulho, consegue ter menos ibope que aquele programa da mumia do Raul Gil. Quer dizer, às vezes não. É verdade. São pouquíssimas pessoas que sabem o nome de jogador. Você gosta do futebol feminino? Eu só sei da Marta, cara. Caramba. Gosto, gosto sim, aprovo. Pode falar três jogadores, por favor? Marta, Fátima, Bernardes e Ivete. Mas todo mundo conhece... Conhece pelo menos a coitada da Marta, que perto dos jogadores homens ela é praticamente uma favelada. Oito anos de trabalho dela vale tanto quanto o relógio do Neymar. Meu pai, realmente. O que sinceramente é bem triste, já que o futebol das mulheres pode ser sim emocionante e extremamente divertido de se assistir. E eu posso provar. E... Divertido por quê? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, caraca. Isso é da Copa? Ou é só um futebol... Meu Deus. Gol contra. Mano, manha goia na profissão mesmo, mané. Vai se criando um clima terrível. Eu nunca vi rir, mano. Eu nunca vi rir, mano. Mano, ué. Olha só que era surdo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quem falou que o futebol feminino não traz emoção nenhuma estava completamente enganado. Pois trazem muita vontade de chorar. Isso aí não é ruim. É insuportável. Se você achava torturante assistir aos jogos do Vasco ver futebol feminino é sensação de quase morte. Aqui vemos um time de mulher sendo humilhado por um time de nego aleijado. Olha o gol. Mano. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É degradante. Meu Deus. Os homens são muito mais ágeis e rápidos. Não dá para comparar. Além de ter muito mais força muscular. E é por isso que no futebol masculino jamais cometeriam esses tipos de mancadas já que os homens são muito bem treinados e não. Não. Já 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 sim, cara. Não. Tem sim. Tem sim, cara. Pior que tem. Não, não, não. Tem muita porrada também. Não tem esse negócio não. Meu Deus. Como assim, mano? Putz. Meu pai. What the f... Mano. What the f... Mano. Ah. Que merda foi aquela, mano? Tá que pariu, mano. Meu! Meu deus. Retiro absolutamente todas as bobagens que eu falei. Meu deus. Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar a manter meus filhos felinos que tem fome de dinossauro africano. Basta doar qualquer coisa nesse QR Code. Tudo doado vai virar petisco. E claro, depois um pedaço de cocô para eu limpar. Eu e os bichanos agradecemos muito. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Valeu, até breve, mano. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Só vergonha, mano. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, amigos, esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós os momentos vergonhosos nos esportes. Cara, e esse do futebol, como eu falei para vocês, eu odeio essa parada que acontece no futebol hoje, como eu falei a respeito dos caras ficarem cavando falta. Eu super desaprovo essa parada, acho muito ridículo, tá ligado? Mas a questão aqui do futebol feminino, eu sei que ele meio que zoou e tal. Tem muita burrada também no futebol masculino, cara. Como ele mostrou aqui, de fato. Tem. Não tem esse negócio que, ah, no homem é melhor e tal. O homem tem mais força, tem mais velocidade? Tem. Isso é verdade. Mas não quer dizer que ele tem mais habilidade. Tem mulheres que têm realmente uma habilidade até melhor do que homens. Já vi isso acontecendo. Eu, particularmente, já conheci uma mulher ou duas que têm uma habilidade até um pouco melhor no futebol. Pelo menos mais habilidade que eu, que não sei jogar futebol. Sou péssimo para futebol, tá ligado? Mas, assim, venhamos e convenhamos, de fato, não é todo mundo que para para assistir futebol feminino. Tanto que tem gente, eu estava vendo uns vídeos, essas paradas, assim, sobre essa discussão, principalmente das femi, né? Eu não vou falar o nome todo. É feminista, né? Enfim. Que elas, justamente, meio que reclamam, ah, mas por que o Neymar ganha mais que a Marta? É simples. O Neymar, por mais que ele se jogue muito, tá ligado? Mas o cara realmente joga muito quando ele decide jogar. E, mano, querendo ou não, o futebol masculino traz mais audiência, tá ligado? Querendo ou não, traz mais audiência. Não é nem questão de, ah, o Neymar ganha mais que a Marta porque ele é homem, não. Ele ganha mais do que ela porque tem muito mais audiência no futebol masculino do que no futebol feminino. E, bobear, também, se você for perguntar para essas que ficam questionando essas coisas, você sabe qual o nome de todas as jogadoras do Brasil, no caso? Ah, não sei, só sei da Marta. Você assiste todos os jogos que aparecem e tal? Ah, não, é que eu só acho injusto o Neymar ganhar mais. Ou seja, as que muitas das vezes reclamam que não tem tanta oportunidade ou que as mulheres não ganham tanto quanto os homens são as mesmas que não apoiam, tá ligado? Essa que é o soda. Enfim, eu sei que tem uma discussão pra caramba em relação a essa parada aí. Eu não sei qual é a opinião de vocês. Mas eu, particularmente, não assisto nem o masculino que, em geral, o feminino, tá ligado? Enfim, eu vou deixar o link aí na descrição, gente, do Fala de Tudo. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Eu vou ficando por aqui. Por favor, dá mais uma olhada também nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora. De repente, vocês deixaram passar. Não viram ainda, então, dá uma olhada pra poder me ajudar. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!